Estamos indo embora. Queria me despedir. Legal te rever, Damon. Nenhum beijinho? Estou cheia de verbena. Eu coloco em tudo o que eu bebo. E tá me dizendo isso por quê? Lex era minha amiga. Como pude? A tumba pode ser aberta. Tá mentindo? O Grimório da Emily, o Livro dos Feitiços. Se souber como ela selou a tumba, no livro estará a reversão do processo. Você pode abrir a tumba. E onde tá o livro? Eu não, eu não, não. Você nem faz ideia. Eu estou dizendo a verdade. Eu acredito em você. Minha doce e amada Bree. Por isso quase sinto muito. Por que me trouxe com você? Bom, você não é a pior companhia do mundo, Helena. Devia se ter em conta mais alta. Sério? Eu não sei. Você tava na estrada, uma donzelinha linda, em perigo. Eu sabia que o Stephanie ia se irritar. E... Você não é a pior companhia do mundo, Helena. Eu era a mais divertida. Você saiu bem. Eu salvei a sua vida. Tá, eu sei. Não se esqueça. Não se esqueça.